Mateus capítulo 11 verso 28 diz assim Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso Essa palavra é direcionada a você que está cansado e abatido Que não tem mais forças para prosseguir em sua caminhada As lutas e as tribulações têm sido tão intensas Que você não tem mais vigor e muitas vezes você já pensou em desistir O sofrimento, a dor, a decepção e a angústia se tornaram constantes em sua vida E tudo isso fez com que você se prostrasse E hoje lhe faltam forças até mesmo para orar E tudo que você tem conseguido fazer é chorar Talvez você já tenha ouvido essa passagem outras vezes Pois muitos pregadores já a usaram em seus sermões Mas hoje o Espírito Santo quer falar direto ao seu coração E te desafiar a fazer uma entrega total e verdadeira Feche os seus olhos, ore a Deus Coloque todos os seus problemas nas mãos do Senhor Existem situações em que não temos que fazer nada A não ser entregar a Deus As maiores batalhas que travamos nessa vida são vencidas de joelhos Fale com Deus e declare a sua total dependência Chega de carregar esse fardo pesado sozinho Se existe um fardo pesado sobre os seus ombros Entregue tudo nas mãos de Deus Jesus quer aliviar a sua dor Ele tem visto as suas lutas, o seu sofrimento, as suas lágrimas E hoje, numa atitude de fé Você pode depositar toda a sua esperança em Ele Não deixe que o desânimo e a incredulidade te paralisem Tenha fé Não existe nada que Deus não possa realizar Entenda que o tempo de Deus não é como o nosso tempo Pare de sofrer por tantas coisas E creia que o Senhor tem tudo sob seu controle Se a sua família ainda não foi restaurada Descanse em Deus Creia em Jesus E será salvo você e toda a sua casa Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos pais Se suas finanças não vão bem Lembre-se que Ele é Deus E pode suprir todas as suas necessidades A palavra diz que o Senhor prepara uma mesa para nós Na presença dos nossos inimigos Se o barco da sua vida está no meio de uma tempestade Deus te convida a andar com Ele sobre as águas Não importa qual é o problema Que te deixou cansado e sobrecarregado Jesus quer te dar descanso hoje Eu quero orar por você Senhor, eu oro nesse momento por todas as pessoas Que tem vivido debaixo de um jugo pesado Visita agora essa mãe Que foi abandonada pelo marido Toma nos seus braços de amor essa família Que sofre com a dor da morte de alguém que era tão querido Traga refrigério e esperança A aqueles que experimentam dias de escassez Que tem aprendido a viver com poucos recursos Alivia a dor e o sofrimento Senhor Renova a fé desse irmão e dessa irmã E lhes dê forças para prosseguir Eu oro em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira Deixe o seu pedido de oração nos comentários Inscreva-se no canal Minuto com Deus E conheça mais mensagens Que vão edificar sua vida